Graças a Deus, estamos aí para a rede social, estamos ao vivo, agora é aquilo que eu estava dizendo, a pregação que é feita na igreja, ela serve para todo o planeta, agora se eu faço uma pregação para todo o planeta, ela pode não servir para a igreja, quer dizer, então o importante é a pregação para a igreja, a mesma pregação que você está ouvindo, é a pregação que uma pessoa vai ouvir, não importa a idade que ela tenha, não existe um tipo de evangelho pregado para um tipo de pessoa ou para outro, não, não, o evangelho é um só, quando Jesus entra num coração, a pessoa toma uma decisão e ela fala, olha, é essa vida que eu quero para mim, agora se ela parar para perguntar, o que vocês acham dessa vida que eu quero para mim, uns vão dizer, ah, eu não gosto, ah, para mim não é bom, para isso, então a pessoa que quer saber o que os outros acham, ela nunca vai se converter de verdade, porque Jesus diz que ele bate a porta, quer dizer, eis que estou a porta e bato, é nós é que temos que abrir, às vezes a pessoa que está perto da gente ou longe não quer abrir, isso é um problema da pessoa, nós é que temos que abrir e falar, Jesus trabalha comigo, eu quero que o Senhor realmente me ensine o tipo de vida do Senhor, é o tipo de vida de Deus, lá atrás muitas pessoas ouviram o evangelho, debocharam, não quiseram, acharam que isso daí não era para eles, que eles eram muito evoluídos para isso, agora muitos estão aí com dificuldades tremendas, alguns não conseguem nem sequer sair do quarto, não tem mais coragem de enfrentar a vida, como tem que ser enfrentada, tudo isso porque lá atrás desprezaram o poder de Deus, desprezaram Jesus, acharam que aquilo não era para eles, não, isso daí não é para mim, eu sou uma pessoa que penso diferente, hoje nós vamos falar de fortalecimento, lá em Efésios 6, vamos lá, Efésios capítulo 6, nós vamos iniciar, Efésios 6, e para nós aqui de Nimeira, amanhã 10 da noite nós iniciamos, e vamos até meia noite, meia, por aí, fazia a nossa entrada com Jesus, a entrada com Jesus, passar meia noite aqui em Nimeira, para quem está assistindo a gente perto ou longe, é aqui na Carlos Gomes 1014, bem no centro de Nimeira, a gente começa 10 da noite, fazer aquele louvorzão, aquela oração, aquela palavra, e aquela contagem regressiva, tem a contagem regressiva para a gente entrar em 2019 aí, na presença de Deus, e vai ser muito gostoso, Efésios 6, versículo 10, o apóstolo Paulo está dizendo aí ó, no demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas seladas do diabo, irmãos, duas coisas que nós precisamos dizer aqui, uma delas, as ciladas do diabo, elas existem, não adianta fingir que o diabo não existe, ah, eu não quero nem ouvir falar do diabo, você deveria ouvir sim, falar dele, e saber que se você não ficar na palavra de Deus, Deus, ele dá uma rasteira, como já deu em muitos, quer dizer, ele gosta quando a pessoa fala, eu não quero saber desse assunto, mas às vezes é uma conversinha, é uma gracinha, que ele já preparou uma cilada, aquilo é uma cilada, às vezes, irmãos, tem gente que está indo no médico hoje, e o médico está dizendo, olha, nós vamos fazer uma série de exames, nós vamos ver o que você tem, isso aí começou de uma tristeza lá atrás, pessoal, é uma tristeza, uma mágoa que entrou, que tem gente que às vezes ela está acostumada a assistir muitos filmes, os filmes, irmãos, eles retratam muitas vezes uma história, mas nem sempre uma realidade, quer dizer, às vezes a pessoa, ela acha que tudo tem que ser do jeito que ela imagina que tem que ser, ah, eu gostaria que isso fosse assim, que isso fosse dessa maneira, aí quando a coisa não é da maneira que ela imagina, ela fica triste, ela se deprime, mas por quê? Porque ela não se revestiu da armadura de Deus, nós precisamos nos revestir da armadura de Deus, não é, a igreja não garante essa armadura não, a pessoa está na igreja, mas ela ainda não se revestiu da armadura de Deus, ela precisa se revestir dessa armadura, é para ela poder entender algumas coisas, por exemplo, chega em Natal, Ano Novo, há pessoas que gostam de ver fotos, é ruim ver fotos? Depende, ver essas fotos lhe traz alegria, você é uma pessoa que quando está vendo fotos, você lembra dos locais que você foi, você lembra das pessoas até que já partiram com alegria, então aí é bom, agora se você começa a ver fotos e ali começa a lhe trazer uma tristeza, o diabo está armando uma selada para você, através dessa tristeza que ele vai lhe derrubar, quer dizer, através, por quê? Porque ele está tentando mostrar para você que só alegria em Deus não basta, que só alegria em Cristo não basta, é o que o demônio gosta de fazer, Ah, mas eu tenho a minha alegria em Cristo, o diabo tenta dizer, só em Cristo não adianta, você precisava ter mais coisas para você poder ser feliz, precisava acontecer isso, precisava acontecer aquilo, mas a hora que você aprende a se revestir dessa armadura de Deus, aí você começa a compreender, olha o versículo 12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, Tudo isso aqui existe, existe, principados, potestades, príncipes das trevas desse século, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, Ô pastor, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um estudo, eu vou pegar sobre os principados, sobre as potestades, sobre os príncipes, Irmãos, tem uma maneira mais prática de você fazer, se reveste da armadura de Deus, que tudo isso aqui não vai alcançar, não vai te alcançar, se reveste da armadura de Deus, ah, mas existe os principados, existe os demônios, existe a inveja, existe o mau olhar, tudo isso existe, se reveste da armadura de Deus, chega diante de Deus, e diz, não, meu Deus, eu quero ter um momento com o Senhor, particular, meu e do Senhor, eu quero me revestir da armadura do Senhor, aí pode vir os dardos malignos do demônio, aquelas ciladas, até tem uns estudos bons, a respeito da prosperidade, eu acho bonito, que tem o migrador, o cortador, o roubador, aí a pessoa fala assim, ai, eu queria um estudo desse aí, do migrador, do roubador, se você for fiel a Deus, esse migrador, roubador aí, seja o que ouro da vida aí, não vai ter acesso a você, é só você ser fiel a Deus, você não precisa saber, a maneira que, o migrador, o cortador, ai, eu quero saber, como é que o cortador age, é só você ser fiel a Deus, o cortador não vai agir na tua vida, em nome de Jesus, não vai, não vai chegar, quer dizer, é só você se colocar em fidelidade diante de Deus, o que que eu estou dizendo para você, que as coisas de Deus, não tem que complicar, toda pessoa que complica as coisas, é porque ela não está conseguindo, é entender, que as coisas de Deus, não são complicadas, não são, ah, meu Deus, então eu quero agora, essa armadura de Deus, para que, o Senhor, ele diz aqui, o versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais existir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes, irmãos, por que que nós temos que ter a armadura de Deus? Ah, é para as festas, não, a festa, todo mundo alegre, não é pessoal, festa, todo mundo alegre, parece que ninguém tem falta de nada, é uma alegria grande, essa armadura de Deus, é para o dia mau, o que eu vejo de gente, abandonando Jesus no dia mau, nós tivemos aí, há um tempo atrás, uma crise, agora está melhorando um pouco, o que teve de empresário, que abandonou Jesus, pessoal? um monte, mas por que? Porque ficou tristinho, né? O Tutu parou de entrar no bolso, a alegria deles estava no dinheiro, pessoal, não estava em Cristo, eles amavam o Cristo, que dava o dinheiro para eles, a hora que o dinheiro começou, aquela batalha, aquela luta, ah, não vou para a igreja, não, estou muito triste, ah, quando fazia aqueles negócios grandes, oh, louvado seja Deus, esse Deus é maravilhoso, esse Deus é Senhor, aí, foi uma batalha, agora, quantos empresários você conhece, que foram preparados para o dia mau, se colocaram a armadura de Deus, resistiram ao dia mau, e eu falo mais para vocês, vão se levantar, e a glória da segunda casa, vai ser maior que a primeira, em nome de Jesus, vão prosperar muito, por quê? Porque se revestiram da armadura de Deus, num dia mau, a pessoa, às vezes, ela acha, que o dia mau não vem, irmãos, nós temos que nos preparar, às vezes é uma tentação, às vezes é uma luta que vem, às vezes é uma batalha, a pessoa que está levando a vida dela, com Deus de qualquer maneira, ela não está se fortalecendo, agora, quando nós colocamos a armadura de Deus, é importante, eu quero falar sobre essa armadura hoje, porque a armadura, ela sendo de Deus, a pessoa aguenta firme, a pessoa aguenta firme, agora, quando a armadura, ela é religiosa, aquilo engana, às vezes você tem aquela impressão, que a pessoa está lá, para poder enfrentar tudo, para poder enfrentar a batalha, daqui a pouco, ela está de cabeça baixa, dizendo em largar tudo, em abandonar a fé, porque ela ora, e não acontece nada, nós colocamos a armadura de Deus, para resistirmos o dia mau, porque era melhor que ele não viesse, irmãos, eu já conto sempre, que às vezes o pastor falava, o dia mau ele vem, e aí, quantas vezes eu falava, está amarrado, em nome de Jesus, eu não quero dia mau nenhum, não, eu até pux a mão assim, na boca assim, e falava, está amarrado, em nome de Jesus, eu não quero dia mau, não, mas eu não entendia, que o homem de Deus, estava me preparando, para um dia de batalha, você sabia que tem gente, que não foi preparada, para um dia de batalha, tem homem, que a hora que aparece uma mulher, se ela falar bem pertinho do ouvido dele, ele se derrete todo, se ela estiver de longe, até que não, agora se ela chegar bem pertinho, e falar, nossa, você está tão bonito, aí ele já olha, ai, sei o que, você vê, a minha mulher quase não me dá atenção, essa, essa daí está, e às vezes ao contrário, não é, ah, meu marido, não sei, são pessoas, que não foram preparadas, para o dia mau, quantas pessoas falam assim, ah, mas, se eu estivesse fazendo coisa errada, eu estava muito melhor, estava melhor mesmo, você acha que estava melhor? você caminhando a passos largos para o inferno, você acha que você estava melhor? Ah, não, pelo menos financeiramente, mas, irmãos, isso aqui é muito rápido, não sei, a pessoa às vezes acha que isso aqui demora tanto, não é, só em vez de entender que isso daqui, é um ginásio que a pessoa passa, é, para poder chegar na terra prometida, é aqui que nós vivemos, é aqui que somos testados, é aqui que somos provados, você não vai chegar lá, é, diante de Deus um dia, ah, Jesus, eu te amo, você tem que mostrar que você o ama aqui, não é lá, quer dizer, ele diz, aquele que me ama, é aquele que ouve a minha palavra, aquele que guarda os meus mandamentos, se obedece, é esse que me ama, quer dizer, chegar lá, é diante dele, quer dizer, é ali que vai valer, é aqui que nós somos provados, é aqui que nós somos, agora, por exemplo, você vai deixar para perdoar quem? Você tem que perdoar, é aqui, você vai chegar diante dele, e eu acho linda aquela palavra que Jesus falou, né, se nós confessarmos ele agora, ele vai nos confessar diante do pai, se nós nos envergonharmos dele agora, ele vai se envergonhar da gente diante do pai, é na hora, eu não quis falar, ah, então você se envergonhou de Jesus, aí ele vai se envergonhar de você também ali diante do pai, falar, isso aqui não me honrou não, isso aqui está chegando aí, dizendo que é isso, não pegaram o cidadão lá com as vestes, que estava todo mundo com as vestes ali, tinha um com a veste errada ali, como é que ele entrou ali? existe habilidade humana, como é que ele entrou? Ele usou aquela habilidade ali, entrou ali no meio, e tudo mais, até que estava indo bem, né, mas daqui a pouco, um ali olhou, você vê que, os olhos de Deus ali, falou mais alto, falou, mas o que é? Aquele homem com as vestes erradas está fazendo aqui, aqui não é lugar para ter veste errada não, e olha irmão, sem um pingo de consideração, que pode se dizer, pegou e já jogou para fora, já jogou para fora, irmãos, não é uma luta tremenda, a gente viver num mundo, às vezes a pessoa fala assim, ah, eu coloquei um relógio bonito, a pessoa fala, não vai com o relógio para aquele lado não, ah, eu coloquei um cordão, não vai com o cordão para aquele lado não, olha, cuidado com a mentira, aquela pessoa é mentirosa, a gente convive com tudo isso aqui, já pensou achar essa cambada no céu ainda de novo, pessoal? Deus me livre, Deus me livre, o adulto, ele vai adulterar tudo que ele quer aqui, porque depois ele vai queimar no inferno, ele não vai estar lá, porque aqui ele achou que o prazer era maior, o fornicário, achou que era melhor pegar uma pessoa, e para que casar, sai com uma, depois sai com outra, e depois, e tudo mais, e o que rouba, o ladrão, o roubador, o avarento, você não vai ver um avarento no céu, irmão, olha que maravilha, porque o avarento é terrível, o avarento, se ele pudesse segurar tudo com a mão dele, assim, espremer, ele faria isso, você não vai ver um avarento no céu, pessoal, não vai entrar, quer dizer, não vai, quer dizer, então o teste maior é aqui, é aqui que nós temos que nos revestir da armadura de Deus, e resistir o dia mau, ficar firme, nos fortalecermos, e olha, a armadura, é uma coisa muito séria, eu estava explicando hoje de manhã, quando eu fiz o culto, lá em 1 Samuel 17, 1 Samuel 17, você sabe que tem gente que no começo, acha que o pecado é ruim, depois a pessoa vai acostumando, ela acha que aquilo é normal, que todo mundo faz, que isso daí não é assim, é primeiro livro de Samuel 17, você vai ver que você tem que ter a armadura de Deus, não é perguntar para uma pessoa, como é que é que você acha que eu devo ser, o que eu devo fazer, não, você tem que buscar em Deus, por exemplo, você tem problema, uma senhora tem problema com o marido, o marido dela é diferente do marido da outra, então não tem que perguntar o que você fez, o filho, ai, como é que você fez com o seu filho, não, irmão, não é assim, você tem que chegar diante de Deus e pedir, a Bíblia, ela diz, tem falta de sabedoria, peça a Deus, que às vezes você quer usar algo que falaram para você, mas não é aquela direção que Deus deu para você, Deus te deu uma outra, quer dizer, é uma outra orientação que Deus lhe deu, essa é aquela armadura que eu estou falando para você, foi quando o Davi estava lá, 17,32, todo mundo achou? 1 Samuel 17,32, E Davi disse a Saúl, não desfaleça o coração de ninguém, por causa dele, o teu servo irá e pelejará contra esse filisteu, porém Saúl disse a Davi, contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade, então disse Davi a Saúl, teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e vinha um leão, um urso, ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele, e o feria, e o livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-se mão da barba, e o feria e o matava, assim feriu teu servo o leão, como o urso, assim será esse circunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos teus vivos, disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e dos ursos, e ele me livrará da mão desse filisteu, então disse Saúl a Davi, vai-te embora, e o Senhor seja contigo, irmãos, olha quanta coisa o Davi já tinha feito, e quem é que viu o que o Davi fez? Só o Senhor, só o Senhor, quer dizer, tem marido, que ele não é grosso com a esposa, não é estúpido com a esposa dentro da igreja, porque um irmão chegaria perto dele e repreenderia ele, mas se ele fosse, ele seria sincero, alguém repreenderia ele, ele ficaria com vergonha e mudaria, mas não, ele não quer ser assim, dentro da igreja ele quer parecer, que é aquele marido dócil, a mesma coisa a mulher, por que que a mulher, ah não, passou dentro da igreja, pelo amor de Deus, esse é o problema das pessoas, elas vivem em fachadas, quer dizer, quando elas entram dentro da igreja, elas acham que devem se portar como cristãs, mas quando sai é que deve se portar também, por quê? Porque é isso que está valendo, quando Deus lhe vê, quer dizer, quando Deus lhe vê, muitas vezes ninguém está lhe vendo, você vê, ninguém estava vendo o Davi, ele podia dizer, olha, eu não vou me arriscar por causa de uma ovelha, do meu pai, por causa de um leão, por causa de um urso, deixa levar, não, ele foi e lutou, irmãos, ali não tinha plateia, não tinha aplausos, parece que tem gente que gosta de fazer as coisas, mas quando alguém está vendo, isso aí, irmão, não vai fazer diferença nenhuma, sabe por quê? Porque todas as nossas obras, tudo que você faz, tudo que eu faço, vai passar pelo fogo, tudo, e aquilo que o Senhor ver, que não foi para ele, isso não vai valer, pode ser bonita, pode, mas eu fiz para você ver, eu fiz para você me aplaudir, eu fiz para você me valorizar, eu fiz para que eu fosse promovido, aí a hora que eu passar pelo fogo, essa obra vai ser queimada, ela não vai valer para mim, e tem coisa que nós fazemos, que é para o Senhor, é essa que vai valer, é essa, quando a pessoa, ela acha que, pelo menos, um muito obrigado, ela deveria receber, é porque ela não fez para Deus, pessoal, porque se você fez para o Senhor, você até entende que existe gente ingrata mesmo no mundo, que isso é normal, aí a pessoa fala, poxa vida, você ajudou o fulano, o fulano nem lhe agradeceu, aí você vai dizer, ainda bem que eu fiz para Jesus, ainda bem quando eu fiz, eu fiz para o Senhor, porque se fosse depender do agradecimento, se fosse depender dos aplausos, às vezes eles não vêm, e às vezes o mundo é tão enganado, que o mundo está aplaudindo a pessoa errada, o mundo está achando que aquele lá, que é o valor maior aí da sociedade, que é aquele e tudo mais, e aquele que está lá, que faz as coisas que quase ninguém vê, não é tão aplaudido, então se você faz as coisas para Deus, você não espera um retorno humano, o Davi quando fez aqui, ele não esperou um retorno humano, ele matou o urso, matou o leão, estava defendendo, aí de repente o Senhor vai e o chama, mas antes disso acontecer, olha o versículo seguinte, versículo 38, e Saúl vestiu a Davi das suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma coraça, irmãos, essa vestimenta do Saúl, era a vestimenta de um guerreiro, e ele colocou aquilo no Davi, mas irmãos, a armadura que a gente vai usar, tem que ser a que Deus tem para nós, não adianta você querer colocar uma armadura, de uma outra pessoa, não adianta, ah, mas o meu avô era presbítero, não adianta você colocar a armadura do teu avô, você vai ter que ter uma vida com Deus, você vai ter que se dedicar a Deus, quer dizer, tem gente que assiste, ah, eu assisto o programa faz 20 anos, glória a Deus, mas você vai ter que aprender a ter a turma madura de Deus, você vai ter que buscar Deus, falar, meu Deus, não adianta, ah, mas o Saúl colocou nele, aquelas vestes, e olha o versículo 39, e Davi singiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar, porém nunca havia experimentado, às vezes as pessoas querem colocar uma religiosidade na gente, que a gente não consegue andar com aquilo lá, você já viu a pessoa, irmãos, tem gente que se mostra, mas tão, mas tão, mas tão educada, ah, que bom seria se ela fosse assim mesmo, né? Ah, não é, ninguém consegue ser assim, pessoal, ninguém consegue, todo mundo tem falha, todo mundo tem momento que extravasa, todo mundo tem momento que tem raiva, todo mundo tem momento que de repente coça a orelha, quer dizer, ninguém é desse jeito que a pessoa mostra ser, quer dizer, quer dizer, assim o Saúl fez com o Davi, tentou colocar ali uma armadura nele, ele começou a andar com aquilo lá, e aquilo não dá certo, por que que você vê tantas pessoas, infelizmente, dando cabo às suas próprias vidas? Era para acontecer isso? Não era, você vê, nunca houve tantos pregadores do Evangelho, tirando as suas próprias vidas, praticamente agora, quando não é, antes era no ano, pelo menos no ano acontecia um, depois começou a cada seis meses, a cada mês, agora está um negócio da série, quase toda semana, mas por que? Porque alguém colocou uma armadura, naquela pessoa, e ela tentou andar com aquela armadura, não adianta isso aí, não adianta, é pastor, para mim está pesado, para mim está difícil, eu quase não vim aqui hoje, eu quase abandonei tudo, é porque você está com uma armadura aí, que não é que Deus colocou em você não irmão, você não está tendo prazer em Deus, você não está tendo prazer no Senhor, quer dizer, você vê, o Davi percebeu, que aquela roupa, poderia ser a roupa do Saul, era de rei, mas para ele não servia, tem coisa que para você, que Deus deu para mim, que para você não serve, tem coisa que Deus deu para você, que para mim não serve, quer dizer, quantas vezes, é uma cobrança, é alguma coisa, e aquela armadura vai pesando, e a pessoa não está aguentando mais, ela não está resistindo mais, aquela armadura, mas por quê? Porque não é a armadura que Deus colocou nela, não é, porque senão ela estaria, na presença de Deus, ela estaria feliz com Jesus, ela queria mais de Deus, só que não, é alguma coisa aí, que talvez ela encasquetou, que tinha que ser daquela maneira, e olha irmão, aconteceu uma coisa super interessante, porque, quando, o versículo 39, e Davi estingiu a espada, sobre as suas vestes, e começou a andar, porém nunca havia experimentado, então disse Davi a Saúl, não posso andar com isto, pois nunca experimentei, e Davi tirou aquilo de sobre si, olha aí, aquela armadura toda do Saúl, armadura do rei, aquilo ele chamou, olha o que ele falou, tirou aquilo de sobre si, não, aquilo não, é armadura, não, é aquilo mesmo, está atrapalhando, isso pode ser, um valor maior, para a pessoa, agora, para você, que está buscando a Deus, aquilo não é, tem gente que encasqueta o negócio, não, mas eu tenho que ter aquilo, eu preciso, e aquela armadura, ela está pesada, ela está pesada, a pessoa, não, mas eu quero o meu marido de volta, tudo bem, então vamos orar, quanto tempo já faz? já, não, mas já foi embora, faz 20 anos, está com o neto já, será que foi Deus que colocou essa armadura aí? Se ele decidiu ir embora com a outra, ele vai se arrepender um dia, se der tempo dele se arrepender, amém, mas se não der tempo, ele vai se arrepender, e vê que fez uma grande borrada, mesma coisa a mulher que faz a borrada, quer dizer, a pessoa, ela encasqueta com o negócio, e aquilo vai, por exemplo, o filho casado, o filho casou, irmão, ele tem a vida dele, ele tem a vida dele, o que vai, ah, mas eu não durmo a noite, eu fico preocupado, é porque você colocou uma armadura, que não é a de Deus, colocou em você, você quis essa armadura e se preocupar com todo mundo, e se preocupa com isso, e se preocupa com aquilo, se você falasse Jesus, não é possível que o senhor colocou essa armadura em mim, está pesada demais, eu não estou conseguindo andar, eu não estou tendo alegria mais, eu não estou tendo paz, eu vou tirar isso aqui de mim, eu vou arrancar isso aqui de mim, quer dizer, se o Davi, porque tem gente que é o seguinte, né, ah, já que foi o Saul que me deu essa armadura, então, eu vou, ele ia perder, o Golias ia matá-lo, ele olhou, tentou andar com aquilo, não deu certo, quer dizer, não deu certo, ele falou, eu não posso andar com isso, porque nunca experimentei, e Davi tirou aquilo, aquilo, mas tirou, arrancou, falou, vou tirar isso aqui, tira isso aqui de mim, não, mas vai, tira, tira isso aqui de mim, e acabou, tem coisa irmão, que a religião quer pôr na gente, que a igreja quer colocar na gente, a pessoa vai pesando, 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 e quer, você acha que é você, que a pessoa se converteu por causa tua, a outra não se converte por causa tua, que é porque, não, esquece isso aí irmão, tem gente que Jesus pregou, a pessoa não se converteu, Jesus pregou para a pessoa, e a pessoa endureceu o coração, agora você quer achar que você que é culpado, ah não, acho que fui eu que fui culpado, eu acho que, Jesus esteve lá, olha os discípulos de Jesus, um estava com Jesus, duvidava mais do que não sei o quê, o outro estava com Jesus, negou Jesus três vezes, o outro estava com Jesus, traiu Jesus por causa de trinta moedas, e você fica se culpando por causa dos outros irmãos, tem gente que é assim mesmo, tira essa armadura aí, que tentaram colocar em você, ah não, mas fui eu, isso daqui, sou eu não, o Davi ele falou, e Davi tirou aquilo de sobre si, quer dizer, tira de mim essa armadura aqui, acho que alguém até ajudou lá na hora, o que que é, o senhor quer que, tira isso aqui, tira isso aqui, e o Saul só olhando, mas como, vai tirar a minha armadura? É, papai, teve coisa que o senhor me ensinou, mas para mim não serve, obrigado, mamãe, teve coisa que o senhor me ensinou, mas para mim não serve, muito obrigado, titio, muito obrigado, o senhor tem o jeito do senhor, o senhor pega aí o ano novo, aí fica tomando cerveja o dia todo, passa a madrugada tomando cerveja, para mim não serve viu tio, obrigado, Deus abençoe o senhor, vive a tua vida que eu vou viver a mim, e acabou, nós temos que fazer isso, tem coisa que a gente tem que tirar, ah não, mas você sabe como é que é né, as coisas, elas não são bem assim, aí você vai arrastando tudo, daqui a pouco você está andando igual uma tartaruga, você não consegue mais, quer dizer, tem tanto peso em cima de você, é por isso que a pessoa faz o que faz, ela não consegue mais, colocar uma armadura nela, eu estava até mostrando para o pastor Ângeles hoje, estava escrito lá, não sei nem que lugar, que planeta, que eu estava vendo isso, a pessoa colocou lá, pastor tal, o velório da pessoa vai ser em tal lugar, em tal horário, quer dizer, o que essa pessoa fez? Ela intimou o pastor, publicamente, numa rede social, onde tem milhares de pessoas, que ele tem que comparecer naquele velório lá, intimou, intimou, colocou lá, na rede social ali, bem grande lá, quer dizer, tal lugar, e tal horário, pronto, falei, publiquei, agora ele vai ver lá, porque talvez ligou o pastor, talvez não atendeu, talvez mandou uma mensagem, o pastor não viu, aí colocou lá, para milhares de pessoas, pastor, tal, tal lugar, você não acha que o senhor uma armadura quer colocar na pessoa? Daqui a pouco o cidadão está morrendo aí, irmão, porque ele não consegue ver, todo mundo não consegue fazer, por quê? Porque muitas pessoas acham, que ela não tem uma vida melhor com Deus, que é por causa do pastor, que é por causa da igreja, que é, não, é ela que precisa se apegar mais com Deus, é ela que precisa se envolver mais com o Senhor, ter mais compromisso com Deus, ter a Bíblia dela, colocar-se diante do Pai, agora não, é pastor, as pessoas disseram para mim, que eu tenho que ser assim, não, ele falou aqui, não posso andar com isso, pois nunca experimentei, e Davi tirou aquilo de sobre si, e olha o versículo 40, e tomou o seu cajado na mão, escolheu para si cinco seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor, que trazia saber no sorrão, e lançou mão da sua funda, e foi chegando ao Filisteu, essa é a armadura que Deus deu para o Davi, e foi com essas pedrinhas, que ele venceu o Golias, pastor, está difícil para mim, está complicado para mim, saber se você não colocaram uma armadura em você aí, você está se arrastando com essa armadura aí, que falaram que é bom, por causa disso, tem gente que é a tradição, não, todo ano, todo ano a gente se reúne lá, todo ano, espero que um dia o seu filho, o seu neto, quebre essa tradição aí, para poder parar com isso aí, porque é gente correndo para um lado, é gente descendo, correndo, é gente pegando engarrafamento, tudo por causa dessa tal, dessa tradição, que tem que estar todo mundo lá, espero que alguém quebre isso daí um dia, como o meu irmão foi usado por Deus, e quebrou essa tradição, na nossa família, para a glória de Deus, em nome de Jesus, nós temos 365 dias, para amar as pessoas que nós temos do lado, tem gente que ama só naquele dia lá, é aquele dia que tem que amar, é aquele dia que tem, isso é história irmão, isso aí tem que ser quebrado, Jesus veio para quebrar a tradição, aliás, Jesus nem mandou comemorar o aniversário dele, em nenhum momento Jesus mandou comemorar o aniversário dele, mas então já que a gente vê que ele nasceu, um dia ele nasceu, então vamos pegar esse dia, ah, mas o meu filho, ele está lá longe, está lá longe, mas está no coração, glória a Deus por isso, em nome de Jesus, ah não, porque para mim, eu deixo aqui as 18 cadeiras, enquanto essas 18 cadeiras, ah, você tem que parar com isso, essa armadura aí está pesada, você vai tentar colocar nos próximos, isso não vai dar certo, o Davi tirou aquela armadura, e sem aquela armadura do Saul, foi que ele venceu, irmão, não deixa ninguém colocar uma armadura, que não foi Deus que colocou em você, ah, mas você precisa, você tem, você é isso, tudo bem, eu vou orar a respeito, mas eu quero o que Deus tem para mim, em nome de Jesus, se ele tivesse ido com aquela armadura, ele teria perdido por Golias, só que ele pegou aquelas pedrinhas, que Deus mandou ele pegar, e ali ele jogou na testa do bicho, e o bicho caiu, o bicho tombou, e ali ele teve a vitória dele, cuidado, para ninguém colocar encargo pesado em você, que você não consegue se levantar, que você não consegue se erguer, ou se não, você comprou uma briga que nem é sua, por isso que você está sofrendo, se coloca diante de Deus, em nome de Jesus, e ele vai orientar você.